Lá nos pampas do Rio Grande Esse homem poderoso, arrogante e trapaceiro Apostou no macarrinho quase todos seus anéis E pôs no lombo do negrinho a responsabilidade de ganhar pontos de ré Eram dois cavalos bons que partiram em disparada Com o negrinho sempre à frente, invocando a santa amada Mas bem na risca da porteira, o turdilho se assusta e o alazão ganha a parada Indignado com a derrota, o patrão surra o peão E o choro que este solta é prazer para o seu filho Criatura desalmada, joga pedras de sal grosso nas feridas do negrinho E piora a situação do negrinho que é obrigado A ficar pastoreão, um dia e noite acabalhada Tão exausto, cai num sono inocente Toma culpa da tropilha que lhe escapa Novamente é assurrado pelo homem que exagera Perde a vida na desgraça, tomba morto e vai partir E o coronel sanguinolento joga o corpo do negrinho Pra as formigas consumir Mas a virgem mãe do Cristo, sempre atenta a boa alma Abençoa o negrinho e o leva para o céu Nas estrelas do cruzeiro, hoje aponta faroleiro O negrinho em seu porcel Numa noite de loa cheia, o patrão busca a caveira E a sobra das formigas do escravinho que espantou E o que encontra-lhe abavora, o negrinho agora toca as tropilhas lá do céu Como dita o destino, ato mal não vence o bem O Galdério em desgraça passa mal com o próprio velho E no espaço anil desponta o negrinho Com sua tropa viajando pelo céu Nas estrelas do cruzeiro, hoje aponta faroleiro O negrinho em seu porcel Nas estrelas do cruzeiro, hoje aponta faroleiro O negrinho em seu porcel Nas estrelas do cruzeiro, hoje aponta faroleiro O negrinho em seu porcel O negrinho em seu porcel O negrinho em seu porcel